O que é o Compass? Venha ver as condições aqui no Showroom sábado e domingo. Ah, outra oportunidade. Fala de um Renegade aí, Ronaldo. É um Renegade 1.8 automático, zero quilômetro. Olha o preço, R$ 73.900 na cor metálica. Você não vai perder essa oportunidade de comprar seu Jeep Zero. Pode ser Renegade ou o Compass nessa condição. E o carrinho usado vai valer dinheiro, né? Com certeza. Vem pra cá pra esse final de semana, não perder negócio. Avenida Sumaré? R$ 1.529. O telefone? 3879-6730. Jeep Daruji Perdizes, na Avenida Sumaré, pra você chegar, deixar seu carrinho usado e chegar em casa, ó, comprei um Compass. É isso aí. Vem pra cá, aproveite. E aí E aí E aí